Talvez agora, atenção, partida para o grande Prêmio Oswaldo Aranha. Sai agrupados, Enchantress Lady, Violender Barrio, Bom de Luta e Canute. Os quatro ligeiros vão se pegando, avança Quick Time, melhor aqui pelo lado de fora também o Ilano. Ilano carrega e já domina. Vai para a ponta, Bom de Luta em segundo, Quick Time em terceiro, em quarto, Canute em quinto, Rich and Famous. Violender Barrio em sexto, em sétimo, Chevaldor. Os sete primeiros já vão para a segunda parte da curva da direita e continuam Ilano na ponta, Bom de Luta em segundo, Quick Time em terceiro, Rich and Famous, em quarto, Canute em quinto, Galope Forte corre em sexto, em sétimo, Overhock. Já compornam a curva da direita e já entram pela reposta e Bom de Luta na milha final do Minuto, tiro cabeça, pescoço, meio corpo e Lana em segundo, vários corpos, Quick Time em terceiro, Canute em quarto, Rich and Famous em quinto, Overhock em sexto, São os seis primeiros colocados, já abordando a segunda parte da reta oposta. Enquanto isso, em sétimo, Violender Barrio, Galope Forte, oitavo, Zarpador em nono, Enchantress e Hong Kong logo depois. A seguir aparece Quick Road, depois argumenta fácil, Rockwell. A seguir, Chevaldor, na última colocação, Luder, já não assim para o final da reta oposta. E já desce em uma grande curva e Bom de Luta no grande viteste, a ponteira e Lana Deladio vai no segundo lugar. Muita briga pelo terceiro lugar, avança lá por fora, Quick Time, Quick Time avança, Canute melhora, Rich and Famous em quinto, Violender Barrio em sexto, Galope Forte em sétimo, Overhock corre em oitavo, Zarpador em nono. Na décima colocação, Quick Road, Enchantress e décimo primeiro, depois Hong Kong, Aski, Rockwell, Lander, argumento fácil. Último, Chevaldor, já concorda na última curva e já entramos pela reta final. Quick Time atrás do Bom de Luta, 550 metros lá, Bom de Luta por dentro, Quick Time pelo lado de fora, Canute vem mais aberto logo depois. A seguir aparece o Rich and Famous lá por dentro, cruzaram os 400 metros lá, Quick Time atacando, Bom de Luta por dentro, Quick Time pelo lado de fora, Galope Forte, ameaça, atropelar, não só ameaça, o Duarte deu a partida. Galope Forte dominou, Galope Forte veio para a dianteira, tirou para trás de meia cor, o corpo inteiro, muita briga para não se comungar, Hong Kong avança, vai fora, vai brigar com Bom de Luta e Quick Time, Hong Kong na dupla, cruz na faixa final. Está aí o resultado, Galope Forte, Hong Kong, Quick Time, Bom de Luta. Resultado do Pário, Grande Prêmio Oswaldo Aranha.